E o Ortiz acaba de chegar no Rio de Janeiro nesse momento, que já deu entrevista. Corta a patela. Demorou algum tempo, e agora estou muito feliz por estar chegando ao Flamengo, esse grande clube. Acho que a torcida durante esses meses foi um fator também principal para que eu pudesse vir. Então, só dizer que eu estou muito feliz e ansioso para poder começar a trabalhar com meus companheiros e chegar ao Maracanã lotado. Já está crescendo por fazer esse clube. Está vendo, pô. Está vendo. Agora é o seguinte. Camisa pesada. Não é a camisa do Bragantino, com todo o respeito ao time de São Paulo. Isso aqui tem que suar sangue. O Manto Sagrado cai na graça da torcida do Flamengo. Ainda mais zagueiro, né? Faz um golzinho aqui, outro ali. Lá atrás, lá ele, tira tudo. Estamos juntos. Bem-vindo. Que você possa honrar o Manto Sagrado, possa jogar muito bem e possa ganhar vários títulos com o maior time do Brasil, que é o Flamengo, que você vai defender agora. Estamos juntos. Bem-vindo, meu garoto. É o Léo X no Mengão. Ai, pai. Para. Valeu.